Hoje minha amada está fazendo 69 anos, e ela vai cantar uma canção, e... Se chama Vou Cantar o Teu Amor. É, Vou Cantar o Teu Amor. Vende para todas as pessoas. É uma música muito bonita, que ela está fazendo para os amigos, para as pessoas que ela ama. Isso. Você está maravilhosa, 69 anos, está ótima, está linda. Cada vez mais linda, né, velho? Só tem que ter paciência com esse velhinho aqui. Ah, então... Tá bom, meu amor, manda bala aí. Vou cantar o Teu Amor. Senhor, falou, eis-me aqui, Senhor. Vem abrir as janelas do meu coração. Então, falarei, imitando Tua voz. Creio em Ti, Senhor. Nas pegadas deixadas por Ti, vou andar. Vou falar, coração, com perdura na mão e na voz. Proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar um campo ensinado por Deus. Com poesia ensinar nossa fé. Plantar o chão, cultivar o amor. Como poetas que querem sonhar. Pra realizar o que o Mestre ensinou. Vemos ser a restaurar o coração. Fonte de vida no altar a voltar. A nos alimentar. Sembrar meu viver. Pra mundo ser mais. Paz de mim, Senhor. Aprendiz na verdade, justiça e da paz. O lugar de eu viver. Neste vinho, neste pão. Quero ser, Senhor. Novo homem nascido do Teu coração. Canta um canto ensinado por Deus Como poesia ensina a nossa fé Plantar o chão, cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o mestre ensinou Vemos cear, restaurar o coração Ponte de vida no altar a brotar Vamos alimentar Ótimo meu bem, quem devia fazer essa homenagem Eu não sei tocar violão, não sei nem fazer o ré Parabéns, Deus te bem-foi Que você é uma pessoa maravilhosa E essa música eu estou mandando aí Vamos cantar o amor de Deus Vamos viver o amor de Deus Vamos nos perdoar E vamos entrar em comunhão com Deus Porque ela estava falando em comunhão Cantar e estar em comunhão com os irmãos é isso Que todos sejam muito abençoados nesse dia Eu quero agradecer a todos Todos mesmo Por estarem comigo Um beijo a todos Parabéns, amor Obrigado, meu amor